Clareaberto igual esse não tem O que é ficar tudo dentro de pé? Passa e espera o que é ficar tudo dentro de casa Passa e espera o que é ficar tudo dentro de casa Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça Índio come chota, índio come burro Ê, quer ficar com dente pra...